Bom dia, 5 horas da manhã, ai, ai, hoje eu quase não me levanto, foi difícil, hum. Pensa na briga de pensamento agora, tô aqui, vou ler nossa bíblia, né, e aí tá vendo uns pensamentos assim, não, não faz esporte não, hoje não, tá cansada, tá querendo dormir, dorme só um pouquinho, então hoje eu vou ter que lutar depois que eu ler a bíblia, pra mim fazer esporte, não posso desistir, não posso, ai, sei que nós vamos conseguir, então quase lá nós vamos conseguir, em nome de Jesus, né. Consegui, tô aqui com a roupa de treino, tá aqui ó, esse é o que eu faço, T35, é um cardio, tô só esperando aqui o CD pegar, né, mas pelo menos eu consegui, tô com cara de sono, sono ainda, tô com, tô dando, mas tô conseguindo, mais um dia aqui de treino que a gente vai conseguir, né. Ai, que foi difícil, uff, foi muito difícil, agora tomar um banho, né, pessoal, ver se não dá sono, porque depois disso dá sono, já pensou. Consegui, 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 agora pensa, ai, na dificuldade, ai, gente, que hoje foi difícil, sério, hoje foi, foi forte, foi forte. Eu tô de jejum, vocês sabem que eu tô de jejum, eu tô fazendo exercício físico de jejum, e eu pretendo, dessa vez, levar o jejum até meio dia, e eu acho que eu vou conseguir, lógico, que eu vou beber chá, vou beber um café, tô até fazendo meu chá agora, ai, mas eu tô dizendo assim, tava difícil pra mim fazer exercício físico, porque a minha cabeça tava, não, não faz, você tá cansada, não sei o que, e agora tá me dando sono, antes de eu começar a estudar, são seis e meia da manhã, e começou a me dar sono, aí não é legal, porque eu não tava com isso, não tava, então eu vou beber um chá, bem, bem, bem quente, que aí talvez me ajude. Enquanto isso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, meus filhos ainda estão dormindo, e hoje eu vou pra muito longe trabalhar, né, mas eu falo com vocês mais tarde. Ai, pessoal, tô dando uma fome, mais uma fome, e um sono, mais um sono de novo, que eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô, tô tendo sono, são sete e quinze da manhã, já fiz esporte, já tomei banho, acordei às cinco horas, e começa a dar esse sono, toda vez que eu tô ali, sentada, né, naquela baguncinha ali atrás. Aí eu disse que eu não ia comer, mas eu vou, porque eu não quero ter nenhuma crise de ansiedade hoje à tarde, quando eu for comer, sabe, que aí você vai com sede ao pote, tá, aí você se restringe agora de comer, não, porque eu quero fazer um jejum, e aí você se restringe, aí quando você vai comer, aí você... Entendeu? Aí eu não quero ser assim, fazer assim, ó, tô pegando meus óvulos, e aí eu vou fazer o que? Uma panqueca de ovo agora. Antes dos meus filhos acordarem, e aí eu vou comer isso, porque eu não tô legal, eu tô com sono, e eu disse que hoje eu não ia deitar ali no sofá e dormir, porque eu vou trabalhar, eu tô vestida, tá frio. Então, eu vou fazer isso agora, gente, eu vou comer um ovo, porque eu não tô legal, não tô, é o jeito. Pensa no cansaço que eu tô, vou falar com vocês rapidinho, agora, na fome, que é aquela fome, assim, de leão, que você tá atacando tudo que vem pela frente, você quer comer tudo de uma vez, você, sabe, aquela ansiedade que tá repreendida, em nome de Jesus, tá dando agora de novo como ontem, mas, como eu vou me ocupar muito, muito, eu tô muito, muito cheia de coisa pra fazer, muita coisa mesmo, gente. A minha casa, vocês não tem noção como tá, ai, de cabeça pro ar. E agora eu vou jantar, sabe que horas são? São uma e meia da tarde, eu vou almoçar e jantar, porque aí, à noite, eu vou tentar comer outra coisa leve, leve, à noite. Então, eu vou mostrar aqui o almoço e a janta. Ai, dessa vez, pessoal, me perdoem, eu vou pegar três pedacinhos de galinha, pepino e bastante salada. Vou jantar isso, vou almoçar isso, sei lá, porque eu tô com muita fome, sério, eu não sei de onde tá vindo essa fome, mas eu tô com muita fome. Não sei se eu vou comer essas três, duas é com certeza, né? Então, eu vou comer agora, pessoal, eu falo com vocês depois. Vou ser bem sincera com vocês, eu pensei em três vezes não fazer esse vídeo, porque eu não tô legal, não tô legal. Eu tô, não tô legal, sabe, quando você tá assim, pá, você quer comer, você quer... Não tô legal, gente, tá dando muita vontade de comer, assim, besteira, besteira mesmo. Ali na minha geladeira tem muita coisa doce, que é dos meus filhos e tal. E aí, eu tô fazendo um pão toste, que eles chamam, né, com aquele misto, misto, misto quente, misto, misto com presunto, queijo, salame. E agora? Ai, tô me segurando, gente, pra não comer. Tô me segurando, me segurando, me segurando, me segurando, não sei o que que eu vou fazer. Ai, olha. Ai, se acontecer alguma coisa, eu falo pra vocês, mas eu tô me segurando, sabe quando tá... Nossa! Dá um conselho bem grande pra você, bem grande. Quando der essa ansiedade, assim, esse negócio de você querer comer... Sabe, dá uma coisa que parece até droga, gente. Sério mesmo, você fica assim... Quero comer, quero comer, só quem passa por isso que entende. E agora me deu uma ansiedade, gente, mas eu tava tão bem, tão bem, mas me deu uma ansiedade que eu acabei cedendo, acabei com medo. E a dica que eu dou, não faça. Eu não sei como você vai dizer não a esse momento. Um amigo meu me disse, toda vez que der essa ansiedade, respira fundo e corre. Não, literalmente, corre. Dá uma volta ao redor da sua casa e que aí passa. Se acontecer isso de novo, eu vou fazer. Eu vou fazer pra ver no que acontece, se realmente passa. Eu acabei comendo um pão, pra não dizer dois, com bastante queijo e presunto. Tem proteínas, né? Mas o pão é carboidrato. Mas se eu não tô tão, assim, dolorida, porque eu tô fazendo exercício físico, vou continuar fazendo. Mais um dia de acordar cinco horas. E tá forte, tá pesado. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Hoje eu tive um dia down. Um dia chato. Não, um dia chato de chato. Eu tô falando esse é o último momento, né? Acabei caindo na tentação. Mas o meu foco tá muito além do que isso. Eu sei que todo mundo erra. Eu errei agora. Mas eu vou conseguir. Vocês vão ver que eu vou conseguir. E vocês também. Beijo a todos, pessoal. Dá um like ou um dislike se você não gostou. Eu não gostei. Tchau, pessoal. Hoje eu vou dormir cedo. São seis e pouco. Vou editar um vídeo, ó. Fracão. Porque cinco horas da manhã tá... Eu tô sentindo que eu tô muito cansada. E eu tô sentindo que eu tô sentindo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.